E vale lembrar que a gente vai postar maiores informações sobre o Mauro Hector lá no blog da Venegas, então venegasmusic.blogspot.com E é isso, a gente vai ter várias informações sobre essa e sobre outras entrevistas também, dá uma sacada lá, beleza? E é isso, vamos fazer mais uma aí? Vamos. O que a gente vai tocar agora? Vou tocar Mr. Psy, do John Coltrane. É isso aí, devagar, hein, bicho? Não vai me puxar isso rápido, hein? Slow. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. É isso aí Grande Mauro, eu quero agradecer aí sua presença, cara Pra mim é um prazer, muito obrigado